A LENDA DE ELLOW BIRD E tem outros títulos em paralelo Esses dois que eu trouxe hoje São dois dos que eu mais gosto do personagem Porque dá uma... Um, ele dá uma liberdade criativa Mais voltada para a arte Pelo tipo de formato que é apresentado E a outra, tem uma marca aqui Agora que eu encontro o sol que não gostei E uma outra que eu gosto bastante Por ser um compilado de... Uma continuidade Uma tentativa de criar uma história contínua De um personagem A partir de um... De um prequel, né? São histórias não contadas Que vão preencher lacunas E vão compor o que a gente conhece Como Tex Nas suas histórias mais clássicas Que se passa principalmente pós-década de 70 Mas enfim Duas séries bem interessantes E bastante contemporâneas, na verdade A Tex Graphic Novel faz um tempinho Que eu não trago aqui Porque a Mitz chegou a dar uma paralisada Na publicação Mas é um formato Esse formato mais magazine Cinquenta páginas No caso tem o Giorgio Dias Fred E o Carlos Gomes Fazendo essa edição E vai tentar mostrar um pouco da... A ideia da... O Velho Oeste é formado por várias lendas Só que qual é a realidade por trás dessas lendas Ele tenta trazer, mostrar Esses personagens Antes de se transformarem em lendas Antes de se transformarem Antes de entrarem na memória popular Das pessoas e de toda uma nação E quais são os elementos que vão levar ela a isso No caso, a lenda de Yellow Bird Que é essa indígena guerreira Enfim, como eu disse Essa história vai ter muito... Ela é muito pautada na arte Ela é muito nessa liberdade criativa Ou liberdade narrativa Que a gente não vê geralmente nas histórias Nas histórias padrão Que tem toda uma questão de enquadramento mais clássico Aqui você tem uma fluidez muito maior Que compõe quadros sensacionais Tem um texto no início do David Bonelli Que é o... Seria... É o filho do Sérgio Bonelli, né? Do John Weed E ele é o atual diretor, dono Da editora Sérgio Bonelli E ele faz um texto bem interessante Porque ele vai tentar trazer os elementos básicos Que foram basilares para a editora Sérgio Bonelli Sérgio Bonelli com esse nome Ele vai ser só a partir da década de 80 Teve vários nomes antes Mas a editora criada pelo seu pai Que seu pai trabalhou Que seu avô trabalhou desde a década de 40 Que vai se transformar na Sérgio Bonelli Nos anos 80 Acho que foi em 86 que mudou o nome Já fiz um vídeo faz tempo no canal Então fica... Para quem quiser me corrigir Me corrigam nos comentários Mas o grande elemento de inspiração para essa editora E que vai estar no DNA de todas as publicações até hoje É a questão da aventura As narrativas, elas permeiam vários gêneros narrativos Os títulos permeiam vários gêneros narrativos Mas é a aventura que está nessa Intrinsecamente ligada Nas revistas, nas histórias, nos personagens Que foram criados nesses 70, mais 70 anos de história E um dos autores mais clássicos Dessa... Dessa... Da Itália Que vai inspirar esses grandes autores É um cara que na verdade eu não conhecia E eu acho que ele é pouco conhecido fora da Itália Que é o Emilio Salgari É um autor que eu dei uma pesquisada E ele é... Ele vive no final do século XIX Início do século XX Mas a grande parte das suas obras Ela é publicada nas décadas de 1890 e 1900 Ele morre na Primeira Guerra Mundial Então ele não avança muito além disso Morre logo no começo da Primeira Guerra Mundial Tem alguma publicação nos anos 1910 Mas o cerne dele está dentro de 1890 e 1900 E são várias narrativas de aventura Típicas, na verdade, para aquela época Que a gente vai ver Não só na Itália, em vários outros lugares Mas o Emiliano, Emilio Salgari Ele acaba influenciando Todos esses... Esses jovens autores que vão começar a trabalhar Nos anos 30, nos anos 40 E é isso Se propagando É como se fosse, talvez Sem o sangue Mais o bisavô Da editora Sérgio Bonelli E é isso que o David Tenta Fazer essa Essa referência E falando, né Dos autores que trabalham De como o Carlos Gomes é um autor Que... Um desenhista Que já deveria ter trabalhado mais vezes Na revista da... Nas histórias da Bonelli Como o George Jusfredi Ele faz... Ele cria uma história Com tons épicos e poéticos Em torno de uma personagem feminina Que realmente existiu E toda essa ideia de lenda Que eu quis... Que eu quis remeter Enfim Essa... Esse... Substrato Esse texto pequeno, né Do... Do David Ele traz uma carga Essencial Da editora Muito... Muito interessante Eu acho que vale muito a pena Tentar ir atrás De... Textos De livros Dos contos Do Emílio Salgari Pra tentar compreender Mais esse início do século Do século Final do século XIX Início do século XX Na literatura De aventura Dessa época Vindo de outro lugar Que é a Itália E não dos Estados Unidos Da Inglaterra Ou mesmo da França Que são... Que a gente conhece mais Que acaba se propagando mais Aqui só pra vocês verem Um pouco mais Da arte A narrativa do Carlos Gomes Ela traz toda essa Composição de quadros Frenéticos Passa uma sensação De urgência muito boa Uma velocidade de interação Então design de enquadramento Que denota muito... Muito movimento O textos É tratado aqui De uma forma Bastante épica Como se fosse Uma cavalaria De um homem só Tentando proteger Um grupo de soldados Que escolta um homem Que é acusado De deserção Tem toda a construção Dessa lenda Da guerreira Yellowbird E tudo Em apenas 50 páginas Mas que funciona Perfeitamente Tanto do ponto de vista Literal Quanto dos mais Poéticos Como a gente vê Aqui nessa imagem Enfim Text graphic novel Eu acho muito interessante Que são experiências Pílulas Muito pontuais Mas que isso permite Ou isso desafia os autores A trabalhar De uma forma um pouco diferente Do que as 100 páginas Tradicionais Do personagem É o mesmo De Tex Wheeler Que eu vou falar agora Que tem Esse Essa possibilidade De trabalhar Histórias maiores Primeiro que ela já tem 66 16 páginas a mais Parece pouco Mas já faz diferença Nas possibilidades narrativas Mas por se tratar De uma revista De continuidade Com essa Ideia quase de matinê Que o Mauro Bozzelli Ele tenta empregar Nas suas Nesse título Ele permite Que as histórias Se desenvolvam Numa cadência maior Num ritmo Um pouco diferente Do que a gente tem Na graphic novel Mas Diferente não quer dizer Pior Diferente Quer dizer Possibilidades Outras Que Trazem Exploram Personagens E momentos De forma Igualmente Interessante Aqui a gente tem A 50ª edição Nacional Mas faz Acho que foi na 47 A Mitos começou A reunir De 3 edições 2 edições Dependendo Dos arcos Para ficar Para ser mais Barato A questão Editorial E até Para os leitores Pelo menos Essa foi A intenção Aqui então A gente tem as edições 56 e 57 A 50 Já foi o grande clássico Já falei sobre ela Num vídeo passado E aqui a gente tem A 56 e 57 Que é do Jacopo Rauch Com o Sérgio Diardo Na arte Não é o Mauro Bozzelli O Mauro Bozzelli Obviamente está por trás Mas não é ele Que faz os roteiros Então o que a gente tem Não é uma das histórias Principais Da continuidade Que o Bozzelli Quer Empregar Mas Um desses Respiros narrativos Depois de uma grande De grandes acontecimentos Que a gente teve Nas edições passadas De um arco Bem grande A gente foi Sete edições Sete ou oito edições O que Acaba tornando Imersivo Mais Cansativo Você precisa ter Esse descanso Para sim Voltar Para outras Novas Novas histórias Maiores Então a gente Vê na Mina de Prato Jacopo Rauch Tentando Tentando trabalhar Uma história Paralela O próprio Tex Ele aparece Aqui Como um personagem Quase incidental O que a gente Vai acompanhar É uma mulher Que chega Numa região Na Califórnia De Mineração Ela vem Acompanhada De uma pessoa Justamente Para tentar Envidicar Um veio De prata Que foi Descoberto Por pessoas Conhecidas Mas Ela acaba Se encontrando Em um local Bastante violento Bastante complicado Que é o Tex Que acaba Salvando ela E sendo O grande O grande Acompanhante Que vai permitir Que ela Sobreviva A esse A esse Local Inóspito Que é Que é A parte da mineração Que é Essa região De garimpo Então essencialmente Que a gente Vai acompanhar É uma aventura Uma história De ação Com o Tex Encontrando uma área Onde a lei Está muito mais longe Do que o já complicado Velho Oeste Ele como Sendo perseguido Pela Pela Justiça Ele é Fichinha Perto dos Grandes Dos grandes Poderes Que tem Acaba Acontecendo Aqui nessa região De mineração E de garimpo Da Califórnia Onde A ideia Do ouro Da prata Desses minérios Que despertam A ganância Em todas As pessoas Vai Influenciar E vai Tornar o local Muito mais perigoso O Tex Contra o mundo Basicamente Como Vocês estão Vendo Eu acho Que estou Me repetindo Para não Entrar Realmente Em detalhes Da história Porque não é Esse o ponto Mas a ideia É que é um roteiro Simples A gente tem um Tex Sendo Sendo Inserido De forma Incidental De coincidente E o que acho Que dá para destacar São os vários Confrontos A bala Que vão crescendo Em perigo E violência Até um nível Quase super heróico Nessas Nas últimas páginas Com o Tex E outros personagens Enfrentando vários Oponentes E sendo Sendo Alvo De Sofrendo Enfrentando Esses perigos Quase impossíveis É legal Eu acho Que mesmo Elevando Essa Questão Do perigo A um nível Sobre-humano Eu acho Que pode dar Para caracterizar Como sobre-humano A forma Como a narrativa É conduzida Como o Jacopo Nos conduz Ao longo Da história Aumentando Gradativamente Os perigos Aumentando Gradativamente Os desafios Como se o leitor Fosse Aquela pessoa Na banheira Que vai esquentando Vai esquentando Daqui a pouco Ela está cozinhando E nem percebeu Que está cozinhando Quando a gente chega No final A gente já está Imerso na narrativa Então Ela é bastante funcional Eu acho que o formato Que a Mythos traz Juntando Várias edições Também permite Essa continuidade De a gente Imergir E não esperar Um mês Para ler A próxima A próxima edição Enfim Esse foi o Grafic Novel Tex Wheeler Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assistam o canal Me sigam no Instagram No arroba Para o seu canal Onde eu falo sobre Filmes e séries Tem o Nick Damos Qualquer compra O Nick Damos Ajuda muito o canal A trazer coisas novas A trazer coisas diferentes Tem o Fortaleza Quântica O podcast Onde eu falo Sobre filmes Séries Quadrinhos A gente faz entrevistas Faz várias recomendações O que torna os episódios Atemporais Procure no Spotify Anchorage Eu queria saber de vocês Se vocês conhecem Esse autor Que realmente Me chamou a atenção Não sei se ele foi publicado Aqui no Brasil ou não Que é o Emílio Salgari E que Bem Se ele é tão basilar Para a aventura Na Na velha bota Ele também Acaba influenciando o Brasil Enfim A gente se vê No próximo episódio Comenta A gente conversa comentários Até mais E bons quadrinhos